bom dia gente hoje é domingo e eu tô aqui em casa né vou resolver dar um banho nos meus cachorros porque eles estão de pulga e me ensinaram isso aqui ó dar um banho com detergente de coco e uma misturinha aqui que vai creolina vai bastante água e vinagre para matar as pulgas então eu já experimentei de tudo já comprei sabão já comprei um monte de coisa aí e não consigo eliminar esses dá um oi para a câmera dá um oi pro pessoal meu filho dá um oi pro pessoal dá um oi oi gente dá um sorrisinho pronto doc já está tomando banho agora ele vai se secar lá no sol né doc porque tem que aproveitar o solzinho passeio remédio que me ensinaram agora ele vai vou banhar a outra vai né vai que uma linda bom gente esse é o drone o drone também vai tomar o banho dele mas o drone é maior não dá ele ali na cadeira por um tanto vai tomar banho aqui no chão mesmo o doc todo essa boadinho a gente dá um oi para a câmera dá dá um pronto terminou o banho terminou o banho olha quem vai tomar banho isso tem que levar carregada porque ela muito muito dengosa não gosta de andar vai vai pronto pronto vai desce pode ir tá e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri